A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto, através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam... Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na instância Papilom. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente. A Academia PowerFit tem os melhores profissionais e equipamentos para te ajudar. Venha nos fazer uma visita e agende sua aula experimental gratuita. Temos as melhores condições, planos e de empés para a sua melhor comodidade. Rua João Carrato, 442. Watts, DDD 018-99687-3873. Venha ser Power com a PowerFit. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupão. Explosão de Prêmios. Panorama Materiais de Construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constroluz Mix. Ótica Especializada. Vidro Box. Mega Real. Perchop Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Explosão de Prêmios. Sorteio final dia 6 de maio ao vivo pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascal. Churrascão na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da Tapagaria Dubai. RKN Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Construa Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrascão na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrascão na obra. Churrascão na cultura. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforros e Elcamade. Ligue 3524-1422. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Hoje eu tô a mil, hoje explodiu. Hoje eu tô a mil, hoje explodiu. Explosão, explosão. Hoje eu tô a mil, hoje explodiu. Explosão. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção, do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Elcamade. Ligue 3524-1422. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 23 de março. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Olha, hoje nós vamos falar que a Polícia Rodoviária Federal registrou mais um acidente com morte na BR-262. O inspetor da PRF afirma que a maioria das mortes e dos acidentes ocasionados na rodovia é por imprudência. E a Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprova projeto que destina 130 milhões de reais para a realização do torneio de pesca de Três Lagoas. E após sessões tumultuadas e com troca de acusações entre vereadores, a Câmara decide criar comissão de ética. E a Três Lagoas registra sete casos de leishmaniose, 105 casos de dengue somente neste ano. E o Mato Alto continua gerando reclamações por parte dos moradores em bairros da cidade. Vamos com os destaques da nossa equipe? Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje a gente vai trazer um caso de violência doméstica, cárcere privado, que aconteceu no ano de 2020. E o acusado foi preso, vivendo tranquilamente na Vila Aro. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Flávio, bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Eu trago informações nesta edição de quantos Três Lagoenses pretendem gastar nesse próximo feriado de Páscoa. Combinado, Flávio. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Tati, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Estamos na semana de comemoração ao Dia Mundial da Água. E eu trago daqui a pouco uma reportagem que traz dados alarmantes e também dados mais confortantes. Precisamos falar sobre conscientização deste bem, água potável. É já, já, no RCN Notícias. Combinado, Tati. Quem chega com o seu destaque agora nesta manhã de quarta-feira é o Alfredo Neto. Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Cristina, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana Alcigui conseguiu desarticular um esquema que deu mais de R$ 90 mil de prejuízo em uma transportadora. Furto milionário. Daqui a pouco a gente fala de todos os detalhes desse e de outros crimes registrados em Três Lagoas e também de acidentes fatais. Daqui a pouco, Ana. Combinado, Alfredo. Já, já, toda a nossa equipe trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. A SIG, o SIG, né, trabalhando bastante, aprendendo pessoas, já, já, todos os detalhes. Seis horas e trinta e seis minutos agora, seis e trinta e seis. Agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Esta quarta-feira será de sol com algumas nuvens no período da manhã. Sem a possibilidade de chuva durante o dia. O tempo estável será favorecido pela atuação de um sistema de alta pressão pós-frontal, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. Em Três Lagoas, a temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 31 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. E Antônio Luiz, como está o tempo e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando o RCN Notícias. 22 graus e a temperatura neste momento em Três Lagoas está fresquinho, né? Está, tem sido gostoso, né? É o outono brasileiro, né? É verdade. Até a gente ganha esse presente, né? É, exatamente. 64% é a umidade relativa do ar. Estamos acompanhando imagens do Rosildo, para você que está pela TVC e pelas redes sociais, um céu limpinho com poucas nuvens. Pois é, mas ao longo do dia esquenta em Três Lagoas. E nós vamos ao vivo agora para as ruas da cidade, onde está o Israel Espíndola. O Israel chega com mais informações para a gente sobre o tempo. Israel Espíndola, temperatura agradável nesta manhã de quarta-feira, mas ao longo do dia, o calor, o sol dá o ar da graça aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Muito bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham aí o RCN Notícias desta quarta-feira. Ana, você já começa a perceber, né, o outono, essa diferença na temperatura, né? Durante o dia esquenta, aí quando vem a tardezinha já começa a cair a temperatura, a noite já fica um clima mais agradável e durante a madrugada, aí, aquela sensação boa para tirar, que é dormir relaxado, diferente daquele calorão que castigava aqui em Três Lagoas. Como o total mesmo disse, 22 graus neste momento aqui em Três Lagoas, um vento fresco, está neste momento aqui na Avenida Capitão Linto Mancini, mas como você mesmo disse, viu, Ana? No decorrer do dia, os termômetros aí, as temperaturas devem elevar e a máxima para hoje é de 35 graus. Céu de brigadeiro, não há previsão de chuva para Três Lagoas, isso porque a Costa Leste está sofrendo aí a atuação de um sistema de alta pressão frontal, que continua mantendo tempo firme, ou seja, sem previsão de chuva para a nossa região. Só para a gente fechar aqui a nossa participação aqui do tempo e temperatura, pode preparar aí que durante o decorrer do dia os termômetros devem chegar a 35 graus, mas de tardezinha volta a cair aí, por volta aí, deve cair e os termômetros registrando aí 20, 21 graus, uma sensação bem agradável durante a noite. Ana? Tá certo, Isael, apesar que agora para o comecinho de abril, viu, Isael, pode preparando aí os agasalhos, porque segundo o meteorologista Natálio Abrão, a partir do dia 4 de abril tem previsão de queda da temperatura, diz que vai começar o friozinho, vai chegar a partir de abril. Vamos ver se o friozinho vem mesmo para Mato Grosso do Sul nesse ano, né? Pois é, Ana, essa frente fria que já está prevista pela meteorologia, ela chega primeiro na região sul do estado, né? Até quando nós fizemos a matéria sobre a previsão do outono para aqui para Três Lagos, já tinha essa previsão de queda na temperatura, chegando aí a região sul do nosso estado, a capital, e a gente deve sim sofrer aí alguma influência dessa frente fria, mas olha, eu vou apostar, viu, Ana, que não é aquele friozão ainda não, viu? Vai refrescar bem, mas não é aquele friozão de inverno não. O importante, Ana, é que aquele calorão que castigou Três Lagos aí no verão, com sensação aí de 42, 43 graus, esse já foi embora, dando um alívio, porque realmente calorão muito alto chega aí a castigar as pessoas, chega a ser até um sofrimento, né? Porque à noite, Ana, quantas vezes nós viemos aqui falar aqui durante 10 horas da noite, os termômetros marcando 28, 29, até 30 graus em Três Lagos. O importante é que esse calorão foi embora, essa frente fria, realmente como você mesmo, já estava prevista para o início de abril, ela deve chegar aqui em Três Lagos, mas não é aquele friozão, friozão. Vamos aguardar. Tá certo, Isael, muito obrigada pela tua participação. Agora são 6 horas e 42 minutos, 6 e 42, bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com informações pra gente do setor policial, a gente infelizmente vai falando agora com o Alfredo a respeito de mais um acidente de trânsito registrado na BR-262, infelizmente mais um acidente com morte, Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham. Infelizmente, tivemos aí uma terça-feira triste, trágica, tanto pra Três Lagos quanto pra Água Clara, já que um trabalhador ali de Água Clara perdeu a vida na BR-262. Vamos começar aqui por Três Lagos, Ana, porque esse assunto de rindos ainda vai render muito. Aqui em Três Lagos, um moto entregador acabou perdendo a vida após trombar contra um poste na madrugada de terça-feira. Ele foi encontrado ali na Maria Guilhermini Esteves por volta das duas da manhã, foi resgatado, o Leandro Antônio Gomes, que tinha 26 anos, acabou sofrendo várias fraturas no tórax, também no abdômen. Ele ficou cerca de uma hora ali na esquina entre a Maria Guilhermini Esteves e a banda de campos, até que fosse encontrado por alguém e de lá ele resgatado. Ele saiu por volta de uma da manhã pra fazer uma entrega e às duas e cinquenta foi encontrado por um transeúde que ligou pro SAMU. Ele ainda estava vivo, foi levado às pressas para o hospital auxiliadora, mas morreu assim que deu entrada na emergência. A polícia civil foi informada, o corpo passou por necropsia, já foi liberado pra família pra fazer o velório e na manhã de hoje os moto entregadores de Três Lagos estão organizando pra fazer uma manifestação até o velório, onde vai ser feito aí o velório do corpo do Leandro e, posteriormente, acompanhar o sepultamento. Infelizmente, um jovem de 26 anos que perdeu a vida num trágico acidente. Imagem de segurança de uma loja mostrou que ele teria colidido sozinho contra esse poste e depois deitado no chão e terminou dessa forma. Agora, em Ribas, Ana. Em Ribas do Rio Pardo, além da divisa entre Ribas do Rio Pardo e Água Clara, perto do posto Mutum, um grave acidente, tirou a vida de um homem de 36 anos, um carreteiro, que após colidir a carreta que estava, a carreta Mercedes-Benz transportando duas máquinas contra um caminhão boiadeiro, acabou perdendo a vida. José Cosmos, que tinha 36 anos, acabou morrendo no local, ainda preso às ferragens. Já o motorista do caminhão boiadeiro ficou preso nas ferragens e precisou aí de um trabalho de equipe, tanto do SAMU quanto do Corpo de Bombeiros de Ribas do Rio Pardo, com a ajuda dos policiais rodoviários federais. O trânsito ficou impedido por cerca de oito horas, Ana, porque os destroços, tanto das duas carretas, como as máquinas pesadas ficaram atravessadas na pista e precisaram de guindastes para poder fazer a remoção desses veículos. Aproximadamente duas carretas pranchas e um guincho também participaram dessa operação para transportar todos esses fragmentos que acabaram sobrando desses veículos. Não tivemos muita informação do motorista, do caminhão Mano, que transportava aí gado, do caminhão branco. A única informação foi de que ele foi resgatado com vida para o Hospital de Ribas do Rio Pardo e, posteriormente, transferido para Campo Grande por conta da gravidade que ele havia perdido as duas pernas por conta dos dilaceramentos, dos ferimentos. infelizmente, um acidente que chamou a atenção por conta da violência e chama a atenção por conta da rotineira, rotineira, desde que acontece isso. Quase que mensal, temos que noticiar um acidente fatal na rodovia BR-262, Ana. Zé, Alfredo, lamentável esse acidente com morte, outra pessoa tendo que amputar a perna, é muito triste tudo isso, e o trânsito, inclusive, também ficou bastante prejudicado ontem, para quem seguia com destino a capital, para quem seguia com destino a três lagoas, é um acidente que comprometeu, inclusive, o trânsito na rodovia, ficou várias horas interditada BR, né? Ficou, Ana. Aproximadamente oito horas é o tempo aí que aqueles veículos maiores ficaram presos ali até que a pista fosse liberada. Às margens de uma fazenda ali, um caminho foi feito para alguns veículos desviarem já no período da tarde, mas cerca de quatro horas foi um tempo aí que o pessoal não conseguiu atravessar de forma alguma para nenhum dos lados, devido ao bloqueio total da rodovia. Após esse desvio feito, carros pequenos conseguiram passar, mas os veículos grandes, como caminhões, ônibus e carretas, ficaram impedidos por conta do risco de tombamento por causa do declive e também do risco de atolar, já que o solo não suportava o peso, não era preparado para suportar o peso daqueles veículos. Depois dessa operação, que contou com duas carretas, um caminhão guincho e um caminhão guindaste para remover esses dois cavalos mecânicos que ficaram totalmente destruídos, as carretas que precisavam ser rebocadas e as duas máquinas pesadas, uma moto niveladora e uma pá carregadeira que precisaram ser transportadas também em veículos pranchas, a pista foi limpa pelo corpo de bombeiros e funcionários da grande placa que era dona do caminhão prancha e depois de limpa a rodovia, o tráfego foi liberado para que os motoristas conseguissem chegar no destino. Agora a gente vai ter que aguardar, Ana, para saber o que foi que causou esse acidente, essa colisão frontal, já que conversa com alguns amigos que acompanharam ali o resgate, eles chegaram a informar que o tacógrafo, os dois caminhões, estavam marcando que eles estavam no limite permitido ali na rodovia, naquele trecho, naquele momento do acidente, Ana. Pois é, Alfredo, e esse inclusive foi um dos assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagos. O inspetor da PRF, inclusive, ele usou a tribuna, ele foi convidado pela vereadora Sayuri para falar justamente sobre esses acidentes de trânsito, isso na semana passada ele tinha sido convidado e justamente ontem, no momento em que ele usava a tribuna da Câmara para falar sobre esses acidentes, acontecia esse acidente na BR-262, infelizmente com mortes, e na ocasião ele até falava sobre essa questão do tacógrafo mesmo, que foi mostrado ali, inclusive, imagens do tacógrafo desgastado já pelo fato dos caminhoneiros andarem muito, muitos inclusive viajam aí 24 horas, não param para descansar, é onde geralmente, segundo o inspetor, acabam ocorrendo esses acidentes, segundo ele, a maioria desses acidentes ocasionados por imprudência lamentável, né, Alfredo? Porque a BR-262 já foi até apelidada de rodovia da morte, a gente sabe que existe a imprudência, mas se essa rodovia fosse duplicada, talvez não poderia ter mortes, porque geralmente os acidentes são frontais, carro colidindo com carro, com caminhão, se a rodovia fosse duplicada, talvez não teria mortes e acidentes tão graves como a gente tem visto aí ocorrendo na BR-262, né? Isso mesmo, Ana, o que a gente vê, o que chama atenção, é a BR-158 e a MS-320, que está sendo agora finalizado a etapa de asfaltamento dela, ela tem um tráfego intenso, só que não tão grande como a BR-262, porque a BR-262, ela liga duas capitais, a capital do nosso estado e também a capital paulista, aonde os motoristas preferem vir pela Marechal Rondon e pegar a BR-262, devido aos pedágios que existem na Marechal Rondon serem mais em conta do que em outros trechos, em outras rodovias estaduais paulistas, que passam tanto por Bataguaçu, aonde desagra em Bataguaçu o tráfego, e outro lá em Selvíria. E aqui a gente tem ainda uma outra problemática, que são os caminhões que puxam madeira e os caminhões terceirizados, que são veículos longos e, é claro, vários trechos de subida íngreme, aonde esses caminhões precisam desenvolver uma velocidade quase que lenta demais e ficam os carros ali, os motoristas de veículos, os motoristas de outros caminhões apressados, acabam forçando ultrapassagens, acabam colocando em risco a vida deles e de outros motoristas, sem contar algumas peças que caem desses veículos, alguns veículos que vêm do Mato Grosso, vêm de Rondônia trazendo soja, uma viagem longa, os motoristas cansados passando com a velocidade um pouco excessiva em algumas crateras que existem ali na rodovia, deixando cair algumas peças. Isso serve para contribuir para fatos como esse, aonde um pneu estoura ou o motorista acaba perdendo o controle da direção, tentando desviar de um buraco. Infelizmente, é uma pista estreita para caminhões que ficaram cada vez maiores, e mais largos, e mais pesados, e, é claro, mais potentes. A rodovia não acompanhou o desenvolvimento dessas marcas de caminhões das fábricas, as tecnologias empregadas nos veículos, que essas rodovias não têm a capacidade de comportar. É necessário que um estudo seja feito rápido na rodovia BR-262, para poder comportar o tráfego, os caminhões novos que são colocados. Antigamente, ali passavam caminhões de até 17 metros. Hoje, são caminhões de 30 metros, caminhões com aproximadamente 78 toneladas, e, é claro, veículos que desenvolvem uma potência muito grande. Antigamente, os caminhões mais potentes tinham 340 cavalos. Hoje, os mais potentes chegam a 780 cavalos, 30 metros de extensão, e 78 até 80 toneladas, dependendo do caminhão que esteja transportando ali na rodoviana. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Já, já, o Alfredo volta, trazendo mais informações do setor policial. Já, já, informações sobre a apreensão, o trabalho do SIG aqui de Três Lagoas, já, já, todos os detalhes. Mas, ainda, gente, sobre essa questão dos acidentes na BR-262, Esse foi um dos assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. No mesmo instante em que mais um acidente com morte era registrado na BR-262, rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande, o chefe do núcleo de policiamento e fiscalização da Delegacia da Superintendência da PRF em Mato Grosso do Sul, Leandro Carlos de Moura Campos, usava a tribuna da Câmara de Vereadores para falar sobre os acidentes registrados na rodovia. Agradecemos a disponibilização da casa, né, e da transmissão para o Brasil inteiro para tratar de tema tão importante como a segurança viária. Então, a gente só tem a agradecer mesmo e se colocar à disposição para eventos futuros, a gente possa continuar essa parceria. Na oportunidade, o inspetor da PRF apresentou dados, como os números de mortes na rodovia. De acordo com o inspetor da PRF, a maioria dos acidentes ocasionados nas rodovias e também no perímetro urbano é provocado por imprudência dos motoristas. Os condutores, embora habilitados, muitas vezes assumem riscos desnecessários na rodovia, principalmente na questão da ultrapassagem em local proibido. E ao fazer a ultrapassagem, vem a colidir com outros veículos, né, colocando a própria vida em risco e a vida de terceiros também. Essa ainda é a nossa principal causa de acidentes com vítimas graves e fatais aqui no município. São 238 quilômetros sobre a jurisdição da delegacia sediada em Três Lagoas. A rodovia tem início no quilômetro 319 no estado de São Paulo e vai até o quilômetro 235 na cidade de Ribas do Rio Pardo. Esse é o trecho, inclusive, com maior número de acidentes registrados. Nos últimos anos, devido à industrialização em Três Lagoas, com a instalação das fábricas de celulose, inclusive agora com a instalação de mais uma no município de Ribas do Rio Pardo, houve um aumento no tráfego de caminhões transitando na rodovia, o que contribui para o aumento dos acidentes. Em função do tamanho dos veículos, né, às vezes dentro do município a gente é acostumado a fazer ultrapassagens em veículos pequenos, em torno de 3, 4 metros, enquanto na rodovia, peculiaridade do nosso trecho, são veículos aí que ultrapassam uns 30, 35 metros de comprimento. Então, tem que fazer uma boa avaliação do local e das condições para efetuar essa ultrapassagem com segurança. O chefe da PRF destaca que houve melhoria na rodovia, mas ainda assim, requer muita atenção por parte dos motoristas. Eu tenho evoluído muito nos últimos anos a melhoria da condição da via, propriamente dito, ainda existem alguns trechos deficitários, né, com alguns buracos, trechos sem acostamento, e isso, lógico, recobra a atenção em dobro dos motoristas. Por ser uma pista simples, colisão frontal entre os veículos acaba sendo a principal causa dos acidentes com mortes na BR-262. Posso falar que foram colisões frontais, né, e aí em função de ultrapassagem em local indevido. Então, a gente faz esse paralelo, sim, com o motorista ter assumido o risco, né, de efetuar aquela ultrapassagem no momento que não podia, vindo a causar o acidente e gerando óbito. Vocês têm aplicado multas nesses casos? A PRF está sempre presente? Com certeza, né, no final do ano passado, de 2021, vieram para Três Lagoas 17 novos colegas, novos PRFs do último concurso, para ajudar, né, aumentar o nosso efetivo aqui, contribuir na fiscalização. E a fiscalização, uma dos vieses é exatamente a aplicação de multa. Pois é, e se faz necessário quando existe a imprudência, né, segundo o inspetor, então a maioria das causas do acidente é ocasionado pela imprudência de motoristas, mas é o que nós falamos aqui também, né, essa rodovia já passou da hora de ser duplicada, né, A gente viu aí a construção de terceiras faixas, houve uma melhora se comparada ao passado, sim, mas ainda está muito aquém de ser uma rodovia para a quantidade de veículos que trafegam por ela, principalmente esses caminhões largos, esses bitrem, caminhões longos, né, e geralmente os motoristas andam ali colados no outro, isso dificulta a ultrapassagem, onde que às vezes o motorista não tem tanta experiência, acaba ocasionando esses acidentes. Tem um estudo que foi feito pelo governo do Estado para a concessão desta rodovia à iniciativa privada, nesse estudo aponta que existe sim a necessidade de duplicação desta rodovia, que tem tráfego de veículos, tem fluxo de veículos para essa terceirização, e agora cabe, então, ao governo federal fazer esta duplicação, enfim, conceder essa rodovia à iniciativa privada, instalar pedágios, duplicar essa rodovia, certamente que ninguém vai criticar, né, a reclamação não será tanta em pagar pedágio se houver uma melhora nessa rodovia, se ela for duplicada. Você pega aí um exemplo a Marechal Rondon, né, ela é duplicada, você paga pedágio? Paga, mas pelo menos você anda numa rodovia com boas condições, né, e que não acontece tantos acidentes como a gente tem visto aí na BR-262. Seis horas e cinquenta e oito minutos agora, seis e cinquenta e oito. Falando ainda sobre o setor policial, gente, um homem aí de 20 anos, ele foi preso pelo Serviço de Investigações Gerais da Polícia Civil aqui de Três Lagoas. Ele responde por vários crimes contra a ex-companheira, o Israel Espíndola acompanhou este caso, e chega agora com as informações pra gente. Na última segunda-feira, os policiais do SIG, Serviço de Investigações Gerais da Polícia Civil, prenderam um homem que estava foragido da justiça por cometer crimes como cárcere privado, furto, violência doméstica e estupro. O delegado Ricardo Cavanha explica este caso, que aconteceu em 2020. Essa ocorrência, ela se deu no ano de 2020. Na época, a vítima... Então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Áinda mais, dilemma, quem ainda mais, faça parte do nosso time, faça parte da Associação Comercial-Industrial, de Tres Lagoas. 7 horas e 7 minutos agora 7, 7 ... de volta com rcn notícias. No bloco anterior, antes do probleminha técnico, nós estávamos falando, gente, que o SIG aqui de Três Lagoas prendeu um homem de 20 anos, ele foi preso pelo Serviço de Investigações Gerais da Polícia Civil aqui de Três Lagoas e responde a vários crimes contra sua ex-esposa. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre o assunto. Na última segunda-feira, os policiais do SIG, Serviço de Investigações Gerais da Polícia Civil, prender um homem que estava foragido da justiça por cometer crimes como cárcere privado, furto, violência doméstica e estupro. O delegado Ricardo Cavanha explica este caso, que aconteceu em 2020. Essa ocorrência, ela se deu no ano de 2020. Na época, a vítima, então com 17 anos de idade, uma adolescente, tinha um relacionamento com o agressor. O relacionamento se desintegrou e ela retornou para a cidade de origem dela, no interior do estado de São Paulo. Após um pouco tempo depois que ela voltou para o estado de São Paulo, o agressor, o ex-namorado, manteve contato com ela e pediu para que ela retornasse. De alguma maneira, ele conseguiu que ela retornasse para cá. Ela retornou, foi para a residência onde eles estavam morando. E, logo que ela chegou, ele já colocou ela para dentro da residência e passou a agredi-la fisicamente. Após essas agressões, ele a colocou no quarto da residência e trancou esse quarto e ela ficou trancada no quarto. No dia seguinte, ele manteve relação sexual com ela de uma maneira não consentida, ou seja, ela não queria manter essa relação sexual com ele, mas mediante uma grave ameaça, por ele perpetrada, no sentido de que novas agressões, ele agrediria fisicamente novamente, se não mantivesse a relação sexual, acabou mantendo essa relação sexual com o adolescente e tomou posse de um aparelho de telefone celular dela e subtraiu esse aparelho para o poder dele, sendo que nunca mais devolveu esse aparelho de telefone celular para ela. Em seguida, ele a manteve trancada dentro da residência, mas durante o dia e tal. Num minuto de descuido, ela conseguiu fugir, saiu correndo, foi ajudada por uma pessoa que passava, por um popular, e acionou a polícia militar, e a polícia militar tomou as medidas cabíveis. De acordo com o delegado, este autor estava forogido, mas continuava a fazer ameaças pelo aplicativo de mensagens. Inclusive, encaminhou uma foto de uma arma de fogo falando que estava, essa arma estava guardando ela aqui. Ela comunicou à polícia civil, lá do estado de São Paulo, a polícia civil comunicou, o Poder Judiciário aqui, e por representação do Ministério Público, em razão dessa, não razão dos crimes anteriores, mas em razão da ameaça e do descumprimento das medidas protetivas, o Ministério Público representou por uma prisão preventiva que foi determinada judicialmente. Atualmente, o homem está com 20 anos e estava vivendo tranquilamente na Vila Aro. Tanto é que, quando os policiais do SIG deram a voz de prisão, ele exclamou, poxa, até aqui vocês me acharam? Bom, ele está preso e irá responder pelos crimes de ameaça, violência doméstica, furto e também estupro. Crimes estes que estão sendo investigados pela Delegacia de Atendimento à Mulher. Esses crimes precedentes, esses primeiros crimes na ordem que ocorreram, a lesão corporal, o cárcere privado, o estupro e o furto do celular, foi no procedimento da DAN que a adolescente alegou que foi cometido. Nós não... não é um procedimento investigativo da SIG, nós demos efetividade à ordem judicial, ao cumprimento do mandado de prisão. Então, esses crimes são alegações da vítima e que existe um procedimento, um inquérito policial, tramitou pela DAN e... ou está tramitando ainda, nós não temos acesso e vai ao Poder Judiciário após análise do Ministério Público, entendeu? Então, assim, a materialização, a comprovação da existência desses crimes trata-se de... está vinculado a um procedimento investigativo, a um inquérito policial que tramita pela DAN. Sete horas e doze minutos, sete e doze. Falando ainda sobre o serviço da SIG aqui de Três Lagos, eu vou ao vivo com o Alfredo Neto, porque o Alfredo chega com informações agora sobre um trabalho de investigação, peças furtadas de transportador. Alfredo Neto, conta essa história pra gente. É, o doutor Cavanha não para não. Ele é a equipe do SIG, começou uma investigação sexta-feira após o registro de um boletim de ocorrência por furto e resultou na apreensão de R$ 90 mil em peças para carretas e máquinas que era pertencente a uma transportadora que faz aí o transporte e corte de madeiras de eucalipto. Funcionários estariam fazendo desvio dessas peças. A empresa percebeu que estavam faltando algumas mercadorias ali no Almoxarife e alguém ligou para o coordenador dizendo que uma das carretas da empresa estava em um pátio de uma outra empresa terceirizada com essas caixas. O coordenador foi junto com os policiais da SIG e os investigadores e constataram que as peças para carretas e máquinas avaliadas em R$ 90 mil estariam ali prontas para serem levadas e revendidas no mercado negro. Três funcionários foram identificados como suspeitos dessa prática de desvio de mercadorias e revenda. Os três negaram que tivessem desviado essas mercadorias, essas peças que seriam para o uso interno da empresa e vão responder o processo em liberdade. A empresa relatou que as peças teriam que passar por um pedido do coordenador de serviço para que ela saísse de dentro do Almoxarife da empresa e ela teria que ser levada em um veículo específico da mecânica ou da empresa de borracharia que presta serviço. É os setores que fazem o pedido da peça e não pela carreta que transporta a madeira. E chamou a atenção das outras pessoas que conhecem essa firma e vê essa situação. Aí o caso começou a ganhar cor. Só nessa jogadinha são R$ 90 mil em peças, Ana. Fora o que a empresa está levantando que possa ter sido desfalcado. Os investigadores do SIG, Setor de Investigações Gerais, acreditam que essa ação delituosa vem acontecendo há muito mais tempo. E o inquérito ainda continua sendo apurado pelo doutor Cavanha e os investigadores do SIG que tentam localizar alguns compradores que teriam comprado essas peças de forma irregular para usá-las ou revendê-las em ferro velhos ou outras lojas de peças veiculares, já que essas peças têm um grande valor de revenda por conta da escassez dela e também da delicadeza, que são peças exclusivas para caminhões e máquinas que fazem esse transporte de madeira. Agora, Ana, infelizmente você vai perder um ouvinte. O Naná, de 45 anos, que foi preso após fazer um curto em uma loja na Avenida Capitão Lento Mancini. O Naná, que pegou a caixa de som, saiu tranquilamente na tarde de ontem e foi reconhecido pelo doutor Fernando Casati, que é outro que vem fazendo aí um bilhete de trabalho junto com os demais delegados da Polícia Civil. Ontem já recebeu as imagens do Naná pegando a caixa de som, foi atrás dele, que é morador lá do Jupiá, e o mesmo confessou que teria vendido esta caixa de som para uma comerciante, uma mulher dona de um bar, ali na Rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Santos Dumont. Os policiais foram lá junto com o Naná e a mulher relatou que teria pago R$ 150. O Naná ficou preso pelo furto qualificado. Já a comerciante vai responder o processo em liberdade por receptação. Infelizmente, o Naná, que pegou a caixinha de som aí para ouvir o RCN Notícias, ficar bem informado, não vai conseguir, vai ter que aguardar passar pela audiência de custódia para ver se vai ouvir a rádio aqui do lado de fora ou lá dentro no presídio de segurança média. Ana? Pois é, Alfredo Neto. Eita, esses furtos não param em Três Lagos. Desde o pequeno, grandes furtos, né? A gente viu aí até esse senhor, o Naná, né? Um furto menor de uma caixa de som até o furto maior na grande empresa aqui da cidade, né? Lamentável tudo isso que vem acontecendo, mas a Polícia Civil está realizando aí um belíssimo trabalho e conseguindo esclarecer esses furtos rapidamente, né? É, Ana. E sem contar que a Polícia está contando aí com a ajuda importante de uma parte que é essencial para a investigação e para o decorrer dos boletins de ocorrência, que é a denúncia anônima. A denúncia anônima é importante para que a Polícia consiga ter um norte para onde seguir, para onde investigar, igual naquele furto de 90 mil, graças a uma denúncia anônima que o coordenador e a Polícia Civil acabou descobrindo. Tudo começou quando ligaram para a Polícia relatando que esses produtos furtados estariam escondidos no faixo de uma transportadora. Até que a Polícia Civil conseguisse conversar com o coordenador da empresa e ele lá certificasse que estava havendo, sim, um desvio de peças do estoque, aí o caso começou a ganhar cor. Nesse caso, é a tecnologia que ajudou. Imagens de segurança, imagens de circuito interno que flagrar a ação criminosa do Naná e, é claro, os policiais que já o conheciam por estar conversando com ele semanalmente quando ele está sendo preso, conseguiu identificar, localizá-lo rapidamente e recuperar os produtos. Então, é sempre importante ter os maiores dados possíveis, os maiores fatos possíveis dos autores e, é claro, o que foi levado para que a Polícia consiga agir rápido, recuperar os produtos e dar o flagrante nas pessoas para que eles cumpram pena e evitem de continuar dando prejuízo. Ana, essas foram as informações de maiores putos. Uma ótima quarta-feira para você, para o Antônio Luiz e para todos que nos acompanham. Um ótimo dia para todos. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Um ótimo dia para você também. Sete horas e dezoito minutos, agora sete e dezoito. Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola. O Isael chega com informações para a gente atualizada a respeito dos casos de dengue e também de leishmaniose em Três Lagoas. Isael Espíndola, infelizmente, mais casos positivos dessas duas doenças confirmados aqui em Três Lagoas. Bom dia, Ana. Bom dia, Totó. Bom dia a todos. Pois é, Ana. Se o setor criminal não dá sossego, os bandidos não dão sossego para a população de Três Lagoas, o mosquito Aedes aegypti também não. Só que o mosquito Aedes aegypti é tão simples de combater, né? É simples. Vassoura, lixo, recolhe o lixo do quintal, mas infelizmente a população ainda não se atentou para isso. E o último boletim epidemiológico, né? O boletim epidemiológico, o boletim emitido aí, é boletim da epidemiologia, desculpa, que é emitido pelo setor da Secretaria Municipal de Saúde, mostrou, aponta, 29 casos suspeitos de dengue, incluindo um por leishmaniose. Bom, esses casos aguardam, né? O resultado dos exames e deve sair ainda durante esta semana. Até o momento, já foram notificados 478 notificações, sendo 105 casos positivos da dengue e 251 negativos. Além da dengue, um caso foi confirmado de leishmaniose referente à sexta semana. Portanto, Três Lagoas contabiliza 15 notificações, sendo 8 descartados como negativos e 6 positivos para leishmaniose visceral e um caso de tegumentar. Novamente, para combater aí o mosquito Aedes aegypti, também aí o mosquito Palha, que é o transmissor da leishmaniose, duas armas superpoderosas. Vassoura, saquinho de lixo e deixar o quintal bem limpo. Ana? Exatamente, Zael Espíndola. Muito obrigada pela tua participação. 7 horas e 21 minutos agora, 7h21. Vamos falando ainda sobre a sessão de ontem da Câmara, gente de vereadores aqui de Três Lagoas. A Câmara aprovou ontem um projeto de lei que destina 130 mil reais para a PTL, que é a Associação da Pesca Esportiva aqui de Três Lagoas, para que a PTL possa realizar o torneio de pesca esportiva deste ano. Na sessão desta terça-feira, os vereadores de Três Lagoas colocaram em pauta sete projetos de lei, um projeto de resolução e um veto. Na ordem do dia, foi aprovado o projeto de lei que autoriza o município afirmar um termo de contribuição com a PTL, a Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou sobre a aprovação do projeto. Um projeto fundamental, onde a Associação de Pesca de Três Lagoas vem todo ano desenvolvendo, na data de final de abril, um excelente torneio de pesca que motiva toda a sociedade traslagoense, eleva todos os ganhos, principalmente o setor hoteleiro, o setor de restaurante, o entretenimento, o esporte. Isso é fundamental, Três Lagoas cada vez mais avança no cenário nacional. Sendo assim, Três Lagoas, a gestão pública, que o nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, tem o mesmo entendimento da Câmara Municipal, está fomentando, através de termos de convênio, termos de fomento, esse processo. E a Associação de Pesca vai receber uma quantia de 130 mil reais, onde nós, Câmara Municipal de Vereadores, vamos fazer uma devolução de 50 mil reais, para estar contribuindo junto ao prefeito Ângelo Guerreiro, para que esse evento seja muito bom, maravilhoso, e que toda a sociedade traslagoense possa aproveitar a sua maneira. O presidente da Câmara destacou que o valor destinado para apoiar a associação com a premiação é inferior ao valor que será movimentado no comércio e na economia de Três Lagoas. Sem dúvida, a contrapartida social e econômica que um evento dessa magnitude vai trazer para o nosso município é muito maior do que qualquer investimento que o poder público possa fazer. A aprovação do projeto, que destina recursos para a realização do torneio de pesca, foi acompanhada por representantes da PTL. André Luiz Moreira de Salles falou da importância desse apoio. A gente só vem agradecer a Câmara Municipal, o prefeito Ângelo Guerreiro, que além de tudo sempre está procurando ajudar a nossa associação, para estar fomentando principalmente o turismo, e a estar acalentando nesses dias de torneio, o município trazendo investimentos para cá, porque vem mais de 300 equipes do Brasil inteiro, e isso tende a fomentar tanto o turismo quanto o comércio local, ajudando no entretenimento, restaurante, na parte de hotelaria. E aí a gente só tem que agradecer mesmo o apoio de todos os vereadores, e principalmente em nome do prefeito Ângelo Guerreiro, está agradecendo ele. O torneio de pesca esportiva de Três Lagoas vai acontecer de 28 a 30 de abril no Rio Sucuriú. Depois de dois anos sem a sua realização, a expectativa é muito grande para a realização deste evento. A expectativa é muito grande, porque como você disse, faz dois anos que a gente não realiza, e a gente só tende a ficar feliz que vai fazer agora, do dia 28 ao dia 30 de abril, o nosso evento, que é considerado um dos maiores eventos de peça esportiva do Brasil, e a gente fica muito feliz que, graças a Deus, a gente vai estar conseguindo fazer esse evento esse ano. Evento importantíssimo, viu gente? Esse é um evento muito bacana, que não proporciona apenas lazer para as pessoas que vão participar, claro que essas pessoas gostam, isso é bacana, mas é um evento muito importante para a economia da cidade, porque fomenta muito a cadeia aqui do nosso município, o comércio, enfim, os bares, restaurantes ficam lotados aí nesse período, os hotéis, então é um evento que contribui muito para a economia de Três Lagoas, e vai acontecer agora no próximo mês, agora em abril, de 28 a 30 de abril, viu gente? Um evento muito importante, a gente vai falar bastante deste evento até a sua realização. 7 horas e 25 minutos, 7h25, falando ainda sobre economia, gente, a Fecomércio e o Sebrae divulgaram uma pesquisa que revela o quanto os consumidores aqui de Três Lagoas pretendem gastar nesse período da Páscoa, né? A Páscoa está se aproximando, e de acordo com essa pesquisa, a expectativa é que essa data gere mais de 6 milhões de reais na economia local. O Flávio Veras preparou uma reportagem para a gente, falando sobre o assunto. A previsão do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Sebrae, apontou que os gastos dos consumidores Três Lagoenses serão bem conservadores se compararmos ao mesmo período do ano passado. Segundo as instituições, os consumidores deverão desembolsar o montante de 7 milhões e 400 mil reais em 2022. Já no ano passado, o prognóstico era de 13 milhões e 400 mil reais, ou seja, uma diferença de 6 milhões a menos. De acordo com o supervisor de compras deste supermercado, o preço dos produtos consumidos nessa época teve uma alta de 10 a 12% em 2022. Por esse motivo, ele imagina uma queda nas vendas. A tendência nossa é querer que pelo menos iguala ao ano passado, né? Os nossos fornecedores direto que produzem para a gente ovos, a láctea, a Nestlé, elas diminuíam um pouco esse ano. A gente não conseguiu comprar a quantidade que a gente estava previsto para comprar para alimentar as duas lojas. Só conseguimos abastecer bem, não da forma que a gente queria, entendeu? Então a gente não está apostando tanto igual ao ano passado. Ainda de acordo com o levantamento da Fê Comércio e do SEBRAE, o valor gasto em três lagoas com presentes pode chegar a um montante de 4 milhões e 300 mil reais. Outro dado apontou que 59,30% pretendem presentear os amigos e os familiares. Em contrapartida, apenas 26,10% devam investir em comemorações. De acordo com a Fê Comércio, os consumidores de Três Lagoas pretendem gastar 112 reais com presentes e outros 204 reais nas comemorações dos almoços de Páscoa. Segundo o aposentado José Alves de Melo, apesar da dificuldade, a reunião tradicional da família durante o feriado prolongado não pode faltar. A alternativa será diminuir o número de alimentos do almoço de Páscoa. Já para essa outra consumidora, o que não pode faltar é o presente dos filhos. Estou analisando os preços. Provavelmente um para repartir para as duas crianças. Sim, mas assim, você pretende outra alternativa, como caixa de bombom ou então barrinha de chocolate? O que você está pensando? É, as crianças preferem mais o ovo mesmo, né? Tem que comprar pelo menos um, tem. É, tá aí então, né? Vamos ver se realmente essa projeção da Fê Comércio vai se confirmar ou não. A Maria Aparecida, ela está dizendo, ah, está muito caro o ovo, né? Vou esperar passar essa data e aproveitar as promoções. Tem muita gente que é assim mesmo, gente, espera passar a data aí para aproveitar as promoções depois. Está tudo tão caro, né, Antônio Luiz? Café caro, pão caro. Será que as pessoas vão gastar com ovo de chocolate, né? Estou até comentando, geralmente as decorações para essa época, né, são grandes, né? E está um pouco tímido, né? Mas é justamente o que você está dizendo. A alta dos preços está muito grande, a inflação está batendo, principalmente no poder aquisitivo daquelas pessoas que têm uma renda um pouco mais baixa, né? Não dá para gastar com o ovo de páscoa. É, entre comprar o pacote de arroz, o feijão, o café, o açúcar, comprar ovo de chocolate, né? Não dá. Sete horas e vinte e nove minutos agora, sete e vinte e nove, Antônio Luiz, vamos falando agora sobre o Hospital Auxiliadora Antônio Luiz, que tem emprestado um serviço aí de qualidade para a população, para os pacientes de Três Lagos e de toda a região. Isso mesmo, Ana, olha, no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde. São cerca de quinze médicos clínicos e também especialistas, vinte e quatro horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos, especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de vinte convênios atendidos, além do particular, com suporte completo do hospital, que existe aí há mais de cento e dois anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagos e região. Então, você está vendo, para quem está acompanhando pela TV, imagens do centro oftalmológico, que também é uma novidade do Hospital Auxiliadora. Ana. Sete horas e trinta minutos agora, sete e trinta, bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia do RCN Notícias. Eu quero agradecer a audiência do Marcelo Tabone, obrigada, viu, Marcelo, pela sintonia. A Fátima Oliveira mandou recadinho para a gente também, está acompanhando o nosso jornal. O Luiz Benítez Alcântara, bom dia, Luiz, muito obrigada pelo carinho, pela audiência de sempre. A Maria Regina dos Santos também, a Maria Vitória, o Israel Silva, o Christian Meneghete. Obrigada a todos vocês pela audiência. Quero agradecer também a Neuracy, lá do bairro Paranapungá, mandou recadinho para a gente, Neuracy. Estamos de volta, obrigada pela audiência, viu? Quero também aqui agradecer o nosso ouvinte, que mandou um recadinho pelo WhatsApp aqui da Cultura e da TVC, o Anderson Menezes, falando sobre a BR-158. Agora, em pouco, nós falamos sobre a BR-262, sobre acidentes. E ele diz, bom dia, Ana, nós que trabalhamos com transporte todos os dias, estamos nos deparando com buracos bem no pé da ponte do Palmito, ali na BR-158, no sentido Brasilândia. O DENIT só vai dar um jeito com o apoio da mídia, por isso peço a ajuda de vocês, ele mandou a foto aí pra gente, inclusive, olha só, mostrando os buracos. Atenção, Departamento de Infraestrutura e Transportes, atenção, Marinho, que é o chefe do DENIT em Três Lagoas, olha só, BR-158, bem ali na ponte do Palmito, logo depois do antigo frigorífico, tem buracos ali e os motoristas estão reclamando, né? Vamos tomar providências pra evitar que acidentes aconteçam aí também nesta rodovia. Quero mandar um abraço também para o Daniel Acácio, né, Daniel? Obrigada pela audiência. Enfim, a todos vocês que estão interagindo com a gente, muito obrigada pela participação. Outro recadinho que eu recebi aqui é do Ribamar também, na audiência, enfim. Muito obrigada, gente, fique à vontade para interagir com a gente, o nosso WhatsApp é o 999840163, 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC e você pode interagir com a gente também pelas redes sociais, pelo Facebook do JP News e pelo Facebook da Cultura e TVC. Nós vamos no intervalinho? Já, já, a gente volta para falar sobre uma comissão de ética que será criada na Câmara de Vereadores aqui de 3 Agosto. Vocês vão entender o porquê dessa comissão de ética, já, já. RCN Notícias Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, MAD, MAD Minas, MAD Forro e Eucamad. Ligue 3524 1422. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral. Isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios Brasil Medcard Estoque materiais de construção CRC VET Marejão das Baterias Contrate Vistoria Depósito de Gás Avenida Inovatec Destaques celulares Restaurante Bacana Marina do Lago Laboratório Biocito Explosão de Prêmios Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD Explosão de Prêmios Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença O Grupo Mare, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela Made Minas. Na Made Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo Mare, Fone 3524-1422 Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores, pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. O Grupo RCN acredita que 2022 é um ano decisivo para toda a cadeia produtiva, depois de tudo o que já passamos. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, compre em Três Lagoas. Dê preferência para a compra local, para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. E que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Março, mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rudi Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. TVC Agora. RCN Notícias. 7 horas e 38 minutos agora. 7 e 38. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Gente, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas vai criar uma comissão de ética diante dos debates acalorados, mas que às vezes tem ultrapassado o bom senso, viu? O respeito entre os próprios parlamentares aí não está acontecendo e principalmente tem gerado um desgaste no legislativo perante a sociedade. Troca de acusações e insinuações de possíveis irregularidades entre vereadores da oposição e da base ao prefeito Ângelo Guerreiro tem tomado boa parte dos discursos nas sessões da Câmara de Vereadores de Três Lagoas. Eu fiz uma postagem, dia 16 de março, eu não poderia deixar de agradecer ao nosso executivo, prefeito Ângelo Guerreiro, secretário de obra Adriano Carvalho, está no meu Facebook aqui, prestando bom serviço. Eu não sou puxa-saco igual você para ficar fazendo vídeo. Puxa-saco, puxa-saco, vereadora. Eu não sou puxa-saco igual você. Ô, vereadora, pera lá. Eu vou te falar mais uma coisa. Eu não sendo mais a parte da senhora. A sua namorada trabalha nessa casa com bom salário, com bom salário. Ó, por favor, senhores, temos aqui a plateia, temos o respeito do nosso legislativo, por favor, vamos nos conter, vamos dar continuidade à sua oratória, vereador Silverado, por favor. Para manter o equilíbrio e bom senso entre os parlamentares e principalmente para não prejudicar os trabalhos no legislativo, é que a mesa diretora da casa decidiu tomar providências. São assuntos que, como eu falei, é óbvio, a maioria dos assuntos, a maioria dos assuntos tem lógicas e ficam aí calorosos debates, são debates acalorosos que às vezes as pessoas perdem o respeito, os vereadores um pelo outro e nós não podemos permitir. E nós estamos vendo que nunca se aprovou uma comissão de ética há muito tempo na nossa Câmara Municipal e realmente eu não posso deixar isso se prolongar e nós vamos aí aprovar uma comissão de ética para que a gente possa ter controle, punições, suspensões e até medidas mais agressivas contra vereador que desrespeitar tanto um colega ou a população Três Lagoense. Diante dos últimos debates que vêm ocorrendo na Câmara de Vereadores de Três Lagoas, inclusive entre acusações entre os próprios parlamentares, é que a Câmara de Vereadores de Três Lagoas decidiu instituir, criar a comissão de ética e isso deve acontecer na sessão da próxima semana. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, disse que a comissão será importante para evitar os abusos que vêm ocorrendo no legislativo. O meu espaço termina onde começa o seu, temos que ter o respeito a todos, nós somos exemplos, temos que dar o exemplo de bom andamento, de boa conduta e aqui a população nos enxerga, a população quer que a gente trabalhe, mas com respeito a todos. A comissão de ética deve ser presidida pelo vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues. Já criamos essa comissão e semana que vem ela será indicada às bancadas partidárias e os blocos partidários, cada um vai indicar seu membro, sendo com cinco membros, para que realmente essa casa tenha respeito e ética entre os próprios vereadores e principalmente com a população que nos assiste. Hoje houve uns debates calorosos e muito com desrespeito entre um vereador e outro, então isso aí nós não podemos aceitar. E essa comissão de ética já está sendo criada, foi criada, vai ser regulamentada com os seus membros e vai ter que realmente atuar de forma firme para conter esse desrespeito entre vereadores. O futuro presidente da comissão de ética destacou que os debates são importantes e fazem parte da democracia, mas o respeito é fundamental. O debate faz parte da democracia, debates de ideias são muito importantes, ter a oposição, ter a base, ter o independente, mas com respeito. O que está acontecendo nessa casa ultimamente é o desrespeito, é pessoas fazendo direcionamentos de ataques pessoais contra outros membros vereadores e nós não podemos aceitar. Infelizmente, é fatos lamentáveis que ocorreram, a gente pede até desculpa à população e dizer, garantir para a população que esse conselho, que essa ética que vai ser criada vai ser para realmente conter essa situação. É, gente, essa comissão de ética então será criada na sessão da próxima semana e vai ser regulamentada. Na verdade, ela já foi criada, essa comissão, já foi até publicado um decreto e ela será regulamentada na próxima sessão com a definição dos integrantes dessa comissão de ética. A gente que acompanha o trabalho do Legislativo há tantos anos aqui em Três Lagoas, a gente fica realmente um pouco estarecido com o que vem acontecendo na Câmara, às vezes o vereador brigando com o vereador, porque é base, oposição, situação, é o que a gente sempre fala. O debate é salutar, isso é importantíssimo para a democracia e o doutor Cassiano colocou uma coisa que é fundamental, tem que respeitar um ou outro, você dá a sua opinião, você é louvável, cada um tem direito de opinar, de dar a sua ideia, enfim, de opinar sobre aquilo que acha que é certo e que é errado, só que não pode extrapolar, a partir do momento que começa a extrapolar, ofender, xingamentos, aquelas denúncias em vão, isso é ruim para a cidade, isso não contribui em nada, as pessoas, a sociedade, a população, os moradores querem ouvir propostas, projetos, indicações, cobranças de melhorias, não ficar nessa picuinha, um fala uma coisa, outro fala outra e aí acaba extrapolando e é por isso que será criada essa comissão de ética com poder punitivo, viu, vereadores podem até perder mandato se extrapolarem aí nas ofensas, nos ataques e a gente vai continuar acompanhando o trabalho do Legislativo. 7h44, falando em Legislativo, nós vamos ao vivo agora para a capital, porque a Ingrid Rocha tem informações para a gente sobre os trabalhos na Câmara de Campo Grande, Ingrid, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Ana, aqui em Campo Grande, na Câmara dos Vereadores, foi aprovado o reajuste para o reajuste salarial dos professores da rede municipal de ensino. A proposta concede à classe a integralização do piso nacional do magistério por 20 horas. O projeto, ele foi aprovado em regime de urgência na Câmara e segue agora para a sanção do prefeito Marquinhos Strad. Esse reajuste, ele será de forma escalonada até 2024 e já agora, em abril, uma parte dele já começa a ser paga. E agora, em abril, tem um aumento aí de 5,3%, segundo informações do sindicato. Atualmente, o piso dos professores que fazem essas 20 horas é de R$ 2.117,00. Com esse reajuste, vai para R$ 2.572,00. Essa proposta da prefeitura foi aprovada pelos professores em uma assembleia realizada pelo sindicato no último dia 13. Vale destacar que a categoria já vem se mobilizando desde janeiro desse ano, já vem negociando com a prefeitura desde janeiro desse ano. Fez passeata aqui em Campo Grande, tentando chamar a atenção do poder público para o tema. Então, a prefeitura entregou uma proposta no comecinho de março, ela foi aprovada pelos professores, foi para a Câmara e agora, aprovada na Câmara, segue para a sanção do prefeito Marquinhos Strad. Ana. Tá certo, Ingrid. Muito obrigada pela tua participação. Nós vamos ao intervalinho às 7 horas e 46 minutos e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Elcamade. Ligue 3524 1422. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral. É isso mesmo. Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra me dar bem. Compra a explosão. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Olho Vivo Vistorias. Sorveteria Gela Boca. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Supermercado São Francisco. Churrascaria Gramadão. Ótica Estrela Dalva. Top Car. Funerária Pax Vida. GSM Materiais de Construção. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Filas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de 499 reais. E documentação será grátis. WhatsApp 41 991050041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos. Fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias 7 horas e 50 minutos agora, 7h50. Muito obrigada a todos que estão interagindo com a gente, participando, mandando recadinho, comentando os assuntos que estamos abordando aqui. Pelo WhatsApp da Cultura e TVC, recebi tantos recadinhos aqui, né? João Medina, obrigada pela audiência, está lá na Fazenda acompanhando o nosso jornal. Ele está dizendo, ai que feio, os vereadores ficarem brigando, né? Pois é, não pode, né, seu João? Obrigada pela audiência. Vilma Nery também comentou sobre o assunto, né, Vilma? Obrigada pela audiência. Ela falando, inclusive, que na Câmara dos Deputados é assim, né? Eles brigam bastante. Obrigada, viu, Vilma? Pela audiência, pela sintonia, a Vilma Nery. Mas uma outra Vilma mandou um recadinho para a gente também, do Alto da Boa Vista, né? Ali do Bela Vista, aquela região. A Vilma está reclamando de postes escuros ali, falta de iluminação nas ruas ali na região do bairro Alto da Boa Vista, Bela Vista. Atenção, pessoal da Prefeitura, da empresa que foi contratada para manutenção, para fazer a substituição, o separo das lâmpadas queimadas. Vamos dar uma passadinha lá no Alto da Boa Vista, né? Na região do Bela Vista ali, próxima a Lagoa Maior, naquela região mais alta da cidade, moradores reclamando aí de ruas escuras. 7,51, Antônio Luiz. Agora um recadinho é bacana, Antônio Luiz. E qual é esse recado? Pois é, Ana, agora eu vou falar para você e para você que está acompanhando o RxN Notícias também, do Grupo MAD. Esse grupo que é composto de três empresas, são 15 anos já como referência aqui em Três Lagos e região e está consolidado justamente pela qualidade em serviços que oferecem móveis rústicos, planejados, decks, pergolados, móveis de fábrica, tudo isso pela MAD Minas. Na MAD Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E tem também a Eucamad, que oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Esse é o Grupo MAD. Entre em contato pelo telefone 3524-1422. Ana. Sete horas e cinquenta e dois minutos agora, sete e cinquenta e dois. A gente falou agora de reclamação de iluminação pública, mas moradores de Três Lagos têm reclamado também de terreno baldio, mato alto, sujeira. Desta vez, a reclamação vem aqui no bairro Vila Nova. O Israel Espíndola esteve no bairro e falou, acompanhou, conversou com a moradora, reclamando aí a respeito desta situação. Vamos acompanhar. Matagal é um problema sério em diversas regiões de Três Lagoas. O que deixa muita gente revoltada são os terrenos baldios em que seus proprietários não limpam. Este fica no bairro Vila Nova. Tem asfalto, energia elétrica e, claro, terreno sujo e com mato alto. O pior é que estes terrenos são de propriedade particular. Mas cadê o dono que não limpa? E esse abandono incomoda aqueles que moram na região. Ah, se todo dono de terreno fosse como aquele ali, ó. Tá limpo. Porque esse que começa na rua Manuel Ferreira da Rocha, aqui no Vila Nova, está completamente abandonado. Dá uma olhada na altura do mato. E aí as consequências vocês já sabem, né? É inseto escorpião, aranha, rato e, claro, ele, o mosquito Aedes aegypti. Além de tudo isso, tem a questão da insegurança. Este vizinho aqui teve que instalar e a cerca elétrica e também a concertina. Uma verdadeira fortaleza. A dona Marisa já procurou a prefeitura e pede por socorro. Olha, a consequência que está tendo é que está havendo muitos bichos, muita mosca, muito pernelongo, rato. E, assim, muito desconforto para a nossa casa, né? E a segurança, né? Que nós não estamos tendo. Porque o mato está alto. A gente não tem aquela paz que a gente tem que ter no nosso lar. Medo, 24 horas de pular alguém. E os bichos, né? Que está aparecendo. Esse dia parece um escorpião também, né? E não adianta o vizinho limpar de um lado e o outro lado deixar sujo. Então, eu acho que todo mundo tem que conscientizar e limpar cada um sua área, né? Então, eu estou pedindo socorro para ver se limpam esse terreno para a gente. Procura o dono, né? Achar o dono, né? Dele. Aí eu necessitei estar pedindo socorro. É, tá aí. Atenção aos fiscais da Prefeitura, né? Vamos dar uma passadinha, uma andada aqui pela região do bairro Vila Nova, Manuel Ferreira da Rocha, moradores reclamando de terreno sujo, mato alto, transtorno danado. Isso em várias regiões da cidade, né? Tem muito terreno sujo e é importante que o proprietário mantenha os seus terrenos limpos. A Prefeitura precisa aumentar a fiscalização aí para ver se os proprietários tomam providências e limpam seus terrenos. 7h55 agora? Gente, e alunos da Missão Salesiana da Vila Piloto participaram de uma visita monitorada na Estação de Tratamento de Água da Sanessu. A ação faz parte de várias atividades desenvolvidas nesta semana pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente em comemoração ao Dia Mundial da Água, que foi ontem. Olhinhos bem abertos e ouvidos atentos. No Dia Mundial da Água, 46 alunos do projeto Gerando o Futuro do Centro Juvenil Jesus Adolescente conheceram a Estação de Tratamento de Água da Sanessu, a empresa de saneamento básico de Mato Grosso do Sul. Ao todo, o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente impactou 150 adolescentes com uma série de atividades, como explica o titular da pasta, Celso Yamaguchi. Tem trazido palestras da importância da água na vida de todos nós, como também para o mundo. Então, em alusão à Semana das Águas, várias atividades estão sendo feitas, peças teatrais também, com a utilização do Sr. Arvino, que é um personagem que nós temos dentro da Secretaria, que tem feito esse trabalho levando as informações e os cuidados que temos que ter com a água potável. O Brasil desperdiça 39% de toda a água potável que é captada. Isso significa que a água não chega ao seu destino final, nas residências dos moradores. Essa quantidade desperdiçada seria suficiente para abastecer mais de 63 milhões de pessoas e um só ano. O que a gente entende desses dados é que conscientização já não é mais uma sugestão. É palavra de ordem na tentativa de reverter esses índices. Aqui em Treilagoas, a perca de Treilagoas é baixa, ela é menos de 30%. Ela não está uma perca muito alta, não. Ela já, porque teve obras de setorização, a gente conseguiu reduzir essa perca e com a população ajudando através do 0,800, informando os vazamentos, a gente vai mais rápido para executar esses vazamentos. Então, diminui essa perca de água, que no Brasil é muito maior, em outras localidades. Em casa, seria muito você reutilizar aquela água da máquina que você tem, você diminuir o seu horário no banho. Às vezes, como você falou, de você escovar os dentes, uma louça que você vai lavar e deixa uma torneira ligada. Isso daí tudo é um desperdício de água. Às vezes você não percebe, mas naquilo ali você desperdiça muita água. E às vezes um vazamento também interno que a pessoa tem, ela acha que aquilo ali está vazando um pouquinho a água, mas aquilo ali é um grande desperdício para ela também. A importância também é de nós podermos estar captando as águas da chuva ou também as águas dos ar-condicionado. É simples, em casa qualquer um tem um balde, tem um vasilhame vazio, com às vezes um pedaço de mangueira, você faz a captação da água do ar-condicionado que é eliminada. Dessa forma, a gente vai estar economizando também a água potável, que é uma água cara, é uma água que custa também para nós contribuintes, para o pai desses jovens ou a mãe desses jovens que tem que pagar essa água, que é o tratamento em si, que ele realmente é caro. Então a conscientização, a importância da gente aproveitar essas águas, principalmente dos ar-condicionado e também das chuvas. E se a ação é quem dita essa geração, olha só como que funciona na casa do Daniel. Uma coisa bem comum quando a gente lava as roupas, nós usamos essa água para limpar as varandas, coisas assim. E vamos supor, a gente tem a água das cachorras também, quando ela fica muito tempo ali a gente troca, a gente usa também para outras coisas. Carrega a planta. É, também. Porque é sempre bom a gente estar reaproveitando a água para consumo próprio, tanto para evitar mais gastos, tanto da água que é produzida aqui, porque como o moço disse, é um processo muito caro. Então quanto mais a gente aproveita a água, é melhor. Na casa do Xará, o Daniel Fonseca também tem boas ações. Esses dias a minha torneira estava vazando água lá, eu tive que dar um desencanador lá. Aí, tipo, para não ficar vazando, desliguei o registro, para não ficar, tipo, não dar aquele desperdício de água, para não vir cá também, porque a água está cara, né? Aí, tipo, escovar dente, não deixar a pele ligada, não ficar demorando, tomou banho, enxagou o cabelo, já era, passou água ali, lavou, já. Não tem que ficar enrolando no chuveiro, porque está acabando a água do mundo, ainda não ficar gastando água, aí não dá certo, né? O Dia Mundial da Água foi criado em 1992 pela Organização das Nações Unidas, com o objetivo de debater sobre o acesso à água potável. Dados da própria ONU indicam que uma em cada três pessoas no mundo não possuísse acesso. Três bilhões de pessoas sequer possuem instalações básicas para lavar as mãos de forma adequada. Oito horas em ponto agora. Eu quero agradecer também a audiência da Vivian, né? Ela diz, bom dia, aqui no Jardim Brasília, perto do buraco de escoamento de água, que é da prefeitura, está horrível. Muito mato alto, escorpião, cobra, rato, tudo entrando nas casas. Obrigada, viu, Vivian? O nosso repórter Israel Espíndola vai estar indo aí conversar com os moradores do bairro, tá bom? Quero agradecer também a audiência da Maria, a Nenê mandou recadinho para a gente, né? Falando aí sobre briga dos vereadores. Obrigada, viu, Maria? Enfim, a todos vocês, muito obrigada pela sintonia. O Ribamar diz meus parabéns pelo programa jornalístico. Obrigada, viu, Ribamar, pela audiência, pelo carinho de sempre. E para todos vocês, muito obrigada mesmo de coração pela audiência. A gente já está chegando ao final do RCN Notícias, desta quarta-feira. A gente volta amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Uma ótima quarta-feira para você. RCN Notícias. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEFORRO e EUCAMAD. Ligue 3524 1422.